E aí? Gente, temos 500 inscritos. Sério, muito obrigada por todo mundo que tá aí, panz. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à Ana Raê. São uns 500 pessoinhas agora aqui e estou feliz. Então, meio que como uma comemoração. Tem que vir com uma parte 2, com algumas indicações e tal, com um vídeo que fez muito sucesso aqui no canal. Então, vou fazer. Vamos voltar, então, a falar de cabelo lanchado, né? Porque isso aqui dá o que falar. Gente, eu fiz um vídeo falando sobre como eu manchei o meu cabelo e o que eu fiz pra arrumar depois. E aí, tem muitos comentários nesse vídeo, tipo assim, ai, manchei meu cabelo e tal, não sei o que eu faço agora, meu cabelo tá assim, assim, não sei o que, me dá um help e tal. E eu gosto de tentar ajudar. Só que é muito difícil, tá? Eu quero que vocês entendam que é muito, muito difícil. Eu não sei o tipo de produto que a pessoa tá usando, eu não sei como tá o cabelo da pessoa, porque na maioria das vezes eu não tenho nenhuma foto. Então, é só o que a pessoa fala, assim. É difícil porque eu não sei, não só como tá o cabelo da pessoa visualmente, mas como tá em textura, sabe? Eu não sei se eu virar pra pessoa e falar assim, ah, faz uma outra descoloração em cima, se o cabelo dela não vai derreter porque tá fraco. Eu não sei, sabe? Tipo, eu não tô com o cabelo aqui na minha frente. Então, é difícil. Mas eu sempre tento ajudar. Eu tento sempre fazer da forma mais segura. Então, primeiro, vamos falar sobre a forma mais segura de fazer as coisas. Porque, assim, eu acho que pior do que você tá com o cabelo manchado é você passar um descolorante no cabelo fraco e o seu cabelo derreter. Né? Então, eu sempre tenho um pouco de receio de falar assim, passa uma outra química em cima. Eu não sei quais químicas que a pessoa já tinha. Eu não sei quais produtos que ela tá usando. E, assim, não adianta falar que, ah, não, a tinta de R$9 da farmácia vai dar o mesmo resultado do que a tinta profissional... É diferente. É diferente. A tinta que eu uso não é uma tinta muito cara, tá? Porque eu não tenho esse poder monetário, né? Eu vou deixar ela aqui do lado pra vocês verem qual que é que eu uso. Dá um pouco menos de R$30,00, mas chega quase R$30,00. A tinta é tipo R$22,00 e a OX, que é separada, é R$5,00, R$6,00, então dá uns R$27,00, R$28,00 aí. É assim, né? Enfim, é uma tinta muito boa. E aí, tá, vamos lá. O que que eu indico quando você tá com o cabelo manchado? Que você escureça. Ah, mas aí eu peguei e fiz, descolorir, não sei o que, gastei uma grana pra ficar mais clara, e agora eu vou pegar e passar um preto em cima? Não. Eu não tô falando pra você passar um preto em cima. No vídeo que eu fiz, eu deixei mais clara a raiz pra igualar com o resto do cabelo. Porque eu sabia que eu tava vazando, tá? Então, assim, eu sabia a saúde do meu cabelo, eu sabia que ele aguentava aquilo. Então, assim, se você tiver essa noção, né, de realmente avaliar o seu cabelo e falar não, meu cabelo aguenta uma outra descoloração aqui pra eu clarear esse pedaço que ficou mais escuro manchado, aí tranquilo, tá? Mas aí eu não me responsabilizo e tudo bom. Então, eu aconselho, se você não sabe muito bem o que que tá acontecendo, busca um pouquinho a cartela de cores da tinta que você usa e dá uma comparada com o seu cabelo, que aí você vai ver mais ou menos a base que tá. Tipo assim, ah, a minha raiz... Normalmente a raiz fica mais clara, tá? Porque é mais quente e aí a ação é mais forte, mais rápida, enfim. Dá uma olhada. Ah, a minha raiz tá numa base 8, mais ou menos, e o meu comprimento tá numa base 6. É muito mais seguro e muito mais fácil, porque tinta não clareia tinta. Então, pra você deixar o seu comprimento na 8, igual a raiz, você vai ter que descolorir mesmo. E pra descolorir mesmo, talvez o seu cabelo não aguente. Então, calma, tá? Você tem que saber avaliar se o seu cabelo vai aguentar ou não. E fazer muita reconstrução e tals, né? Pra não cagar com tudo. Enfim. É mais fácil que você compre um tonalizante. E aí eu acho que é mais jogo você comprar um tonalizante, não uma tinta mesmo. Mas se você quiser comprar uma tinta também, não é isso que vai fazer tanta diferença. Numa base 6. Que é pra igualar com as pontas, a raiz com as pontas. Ou então você pode até pegar numa 7 aí, sabe? Uma que fique mais parecida, tá? E aí você passa só na parte que tá mais clara. Pra deixar a parte mais clara um pouco mais escura. E aí, assim, essa pra mim é a forma mais segura de fazer do que você tentar clarear o que tá mais escuro. Exatamente por tudo que eu já comentei, né? E outra coisa que eu acho que é imprescindível quando você tá com o cabelo manchado é ter um matizador. Então, gente, assim... Ah... É... Isso assim, eu falo mais pelo ruivo, tá? Não tanto pra loiro. O loiro eu acho que é um pouco mais complicado. Porque o matizador, ele pode chumbar o seu cabelo e pode deixar o seu cabelo cinza. Então, também tem que tomar cuidado com isso caso o seu caso seja um cabelo loiro. Mas, pegando pro caso do cabelo ruivo, é muito importante você ter um matizador. Que são umas máscaras de cor. Então tá, vamos pra creme de cor. Eu atualmente tô usando esse daqui. Tá? Muito bom esse creme aqui. Eu já fiz até resenha dele, tá? Eu já tive um da Amandie e um da mesma marca que a minha tinta. Esse da mesma marca que a minha tinta eu achei ele um pouco fraco. Então... Enfim. Não gostei tanto dele não, tá? Gostei bastante desse da Beauty Color, que eu tô usando agora. E gostei bastante do da Amandie. E eu comprei recentemente esses dois aqui da Camaleon Color. Porque eu quero misturar os dois. Esse daqui é bem laranja e esse daqui é um... Mais marrom, assim, né? Então eu quero misturar os dois. Mas ainda não usei, nunca usei nada da Camaleon Color. Futuramente eu vou trazer uma resenha deles aqui também, quando eu usar. Esses matizadores, esses cremes de cor, eles mascaram pra caramba um cabelo manchado. Só que eles desbotam com uma certa facilidade. Tipo, no dia que você passa, vai ficar super pá! Aí você vai olhar e vai falar, nossa, ficou perfeito. Aí vai passar, tipo, duas semanas e você já vai tá enxergando o seu cabelo bem manchado de novo. Você vai ter que passar de novo. É um pouquinho chato? É um pouquinho chato. Mas assim, cara, ajuda muito. Muito. Pelo menos até você ver o como... Como você vai fazer. Às vezes o seu cabelo, ele tá frágil, ele tá fraco. Você consegue ver que ele tá fraco. Então, pra você conseguir segurar, pra não jogar outra química em cima dele, até você ir tratando ele, você vai fazendo reconstrução e tal, pra você segurar esse tempo, pra não ficar com o cabelo muito manchado, muito gritantemente manchado, vai usando esses matizadores e tal. Eles ajudam muito, muito mesmo. E é uma forma super segura, porque eles são só uma cor que vai por cima, né? Você não usa eles com água oxigenada e tal. Enfim, é uma opção muito, muito boa pra dar uma segurada aí, pra ajudar, né? E aí, gente, o que que eu vou fazer agora no final desse vídeo? Eu vou deixar algumas opções de canais sobre cabelos, que aí são cabeleireiros que tem várias... Várias modelos, né? Digamos assim. Então, você consegue ver melhor, tipo, ah, esse cabelo aqui tá parecendo com o meu. Tá parecendo com o jeito que o meu tá. Vamos ver o que que ele fez pra arrumar esse cabelo. Então, pelo menos é um modo melhor, assim, porque eu só tenho experiência com o meu cabelo, sabe? Então, assim, eu posso falar tudo que eu estudei e tal, e chegar aqui, comentar e tentar ajudar, mas é isso. Eu não tô vendo o seu cabelo, eu não sei exatamente como ele tá. Então, é muito difícil e essas coisas com o cabelo mexem muito com a autoestima. Então, se der alguma merda maior ainda, você vai ficar mal e eu vou ficar mal. Vai todo mundo ficar mal. Então, eu vou deixar aqui alguns canais que você, pelo menos, pode se basear. Você pode procurar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre a colorimetria, entender um pouco mais sobre o seu cabelo, sobre as cores do seu cabelo, as bases, os tons. Que, pelo menos, você vai ter um pouco mais de noção daquilo que você tá fazendo, tá? Então, é isso. Mas, querendo algum help aí, pode continuar mandando, tá, gente? Eu tento ajudar aqui. Eu tento ajudar aqui.